Nós estamos aqui na Fazenda Santa Mônica do Grupo ARG, com um grupo de pecuaristas da região de Paragominas, fazendo uma importante visita. Murilo, é importante ver um esquema não só empresarial, mas um projeto desse tamanho e um projeto de tanto aprendizado como a gente teve hoje aqui. A gente está em 13 pessoas aqui, né? E o balanço foi positivo, está todo mundo de boca caída aí. E o empreendimento dele aqui no meio de um deserto aqui, porque aqui não chove. E o cara conseguir fazer um negócio desse aqui com uma tecnologia dessa, é muito importante a gente carregar e levar lá para a nossa região. Murilo, bastante diversificado, né? Porque nós vimos bovino de corte, nós vimos ovinocultura, nós vimos equinos, nós vimos piscicultura, mas tudo de alto nível. É, nós viemos aqui ter aula, né? De tudo isso que a gente viu, a gente teve aula aqui. E ele provou para a gente aqui, por A mais B, que o negócio dá certo. Então, você vendo ao vivo assim, fazendo essas visitas, e essa é a primeira delas, né? A gente vai, pretende fazer outras visitas. Vamos no Mato Grosso, eu já estou com duas agendadas. E é muito importante, porque a gente abre a cabeça da gente, a gente tem outras visões. E eu garanto que aqui nesse grupo aqui vai sair gente que vai copiar isso aqui, vai colocar lá. Com certeza. Murilo, presidente do nosso sindicato dos produtores rurais de Parago, Minas, que está capitaneando esse grupo de produtores. Obrigado, Murilo. Tá joia.